Quando a noite chega ao fim Que aproxima a madrugada Tentando fugir de mim Lá vou eu pelas calçadas Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Lembrança vem de madrugada E judia demais Na hora que o sono vai embora Lembrança faz Coração chorar de saudade De um amor Lembrança chega nos momentos de solidão Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Tantas coisas na cabeça E no peito uma paixão O silêncio pedindo esqueça E a saudade dizendo não Ah, lembrança vem de madrugada E o silêncio pedindo esqueça E o silêncio pedindo esqueça E o silêncio pedindo esqueça Ah, lembrança vem de madrugada Lembrança chega nos momentos de solidão Coração Na hora que o silêncio pedindo esqueça Na hora que o corpo queima De paixão Coração chora de saudade E de dor Coração chora de saudade Coração chora de saudade E de dor Quando digo que te esqueci Não falo com a voz do coração Não falo com a voz do coração Ele sabe que continuas aqui Presente em minha solidão Às vezes digo que te esqueci Tentando enganar o meu pensamento Mas somenta o meu sofrer Eu não consigo te esquecer Um só momento Como esquecer um amor Que deixou em mim raiz Poste tudo em minha vida Mas tua partida Me fez infeliz Como dizer que esqueci E se não é essa a verdade Sinto o meu coração Sinto coração doente Ao ver-te presente Em minha saudade Às vezes digo que te esqueci Tentando enganar Tentando enganar o meu pensamento Mas somenta o meu coração Mas somenta o meu sofrer Não consigo te esquecer Um só momento Como esquecer um amor Que deixou em mim raiz Poste tudo em minha vida Mas tua partida Me fez infeliz Como dizer que esqueci Se não é essa a verdade Sinto coração doente Ao ver-te presente Em minha saudade Sinto coração doente Ao ver-te presente Em minha saudade Mães, o homem apaixonado Leva uma verdadeira Vida de cão É brincadeira, hein? Traz alguma coisa Pra nós beber, garçom Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Ô vida de cão Dê alguma coisa aí Pra eu beber Pois já não consigo Me controlar Esse amor passou Todos os limites Eu tô precisando Desabafar Dê alguma coisa aí Pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Ô vida de cão Dê alguma coisa aí Pra eu beber Pois já não consigo Me controlar Esse amor passou Todos os limites Eu tô precisando Eu tô precisando Desabafar Dê alguma coisa aí Pra eu beber Não se preocupe Se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Desesperado Meu pensamento ainda voa Quando em outra pessoa Sinto o seu perfume Sinto o seu perfume Minha vida na verdade Suidão e saudade Hoje se resume A paixão ainda me consome Quando o seu lindo nome Eu me ouço alguém dizer Já não sei mais O que faço Em todo lugar que passo Tenho um pouco de você Estou sofrendo demais Está difícil viver A minha vida está vazia Está faltando alegria Está faltando você Estou sofrendo demais Está difícil viver A minha vida está vazia Está faltando alegria Está faltando você Estou sofrendo Estou sofrendo Minha vida Minha vida na verdade Suidão e saudade Hoje se resume A paixão ainda me consome Quando o seu lindo nome Ouço alguém dizer Já não sei Já não sei mais O que faço Em todo lugar que passo Tenho um pouco de você Estou sofrendo demais Está difícil viver A minha vida está vazia Está faltando alegria Está faltando você Estou sofrendo demais Está difícil viver A minha vida está vazia Está faltando alegria Está faltando você Estou sofrendo demais Estou sofrendo Nebraska Está difícil viver A minha vida está vazia Está faltandousi Estou sofrendo Estou por aí Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí No último volume o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada, tô por aí Pra onde ir, pra quem sorrir Em casas que não aumenta a minha solidez Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Eu morro de amor por ela Pra onde ir Pra onde ir Pra quem sorrir Eu morro de amor por ela Ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Eu morro de amor por ela Pra onde ir Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela Tô por aí Música Eu não sei Eu não sei O que vou fazer da vida sem o seu amor Sei viver um dia sem o seu calor Sinto abandonado nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar Farol da minha estrada pra não me perder Quero amar A falta do seu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei O que vou fazer da vida sem o seu amor Não sei viver um dia sem o seu calor Me sinto abandonado nessa solidão Eu não sei Achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar Farol da minha estrada pra não me perder Quero amar A falta do seu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei O que vou fazer da vida sem o seu amor Eu sei viver um dia sem o seu calor Me sinto abandonado nessa solidão Eu não sei Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Como é possível te esquecer Como é possível te esquecer Em meu coração Como é possível não pensar tanto em você Se a noite eu ainda sinto o seu corpo em minhas mãos Como é possível te esquecer Como é possível não lembrar A lua não tem brilho sem você A lua não tem brilho sem você Deixei tudo de lado e agora sou você Como é possível te esquecer Como é possível não chorar Como é possível não chorar Se a saudade sobe e traz a solidão Como é possível não querer voltar atrás Se sinto que a minha vida já não tem mais solução Como é possível não lembrar a nossa história Se na memória ainda vive essa paixão Tudo que eu toco tem você O sol da minha vida é você A noite quando o sonho é com você E todo meu amor é por você O ar que eu respiro tem você A lua não tem brilho sem você Enchei tudo de lado e agora sou você O ar que eu respiro tem você A lua não tem brilho sem você Enchei tudo de lado e agora sou você Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor chorei Chorei Como eu chorei Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar desse fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Eu te amei Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei E me entreguei Anulei minha vida pra viver a sua E você não quis Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus De amor Chorei 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 Como eu chorei Não tenho nervos de aço Sou feito de carne e osso Apesar desse fracasso Me sinto leve e solto Pra ir em busca de você Feito uma nave no espaço Num pedacinho de nuvem Pra remontar meus pedaços Te amo Chorei 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 Como eu chorei Te amo Chorei Chorei Como eu chorei Saúde Saudade faz cair orvalho Nos olhos de um apaixonado Saudade vem de madrugada E deixa o peito machucado Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Saudade não tem compaixão A gente anda feito louco Na cidade A gente tenta ser feliz Mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor É o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor Não tem porquê Saudade dói de um dia mais no amanhecer Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Saudade não tem compaixão Adora andar com a solidão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai Tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz Mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração E quando um grande amor se vai Tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz Mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor É o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor Não tem porquê Saudade dói de um dia mais no amanhecer Saudade faz cair orvalho Você me pede na carta que eu vi Desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem é tempo perdido Mas esquecer é bobagem é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio e te busco e te caço Mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Estou sozinho outra vez Para mais uma noite Estou tentando me livrar Da saudade que não quer me deixar Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Quero alguém pra conversar De amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Música 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 Estou sozinho outra vez O meu pobre coração Está sofrendo por amar Sem motivos Sem motivos pra sonhar Sem motivos pra sonhar Na solidão Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Vou pedir uma canção Quero alguém pra conversar Quero alguém pra conversar De amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Quando o dia amanhecer Se vai embora Se vai embora A gente chora De saudade Tá um nó no peito Sentimento não tem jeito Que vontade Quando um grande amor Se vai embora A gente chora De saudade Tá um nó no peito Sentimento não tem jeito Que vontade Eu tô vivendo abandonado E sem carinho Tudo que eu quero é você No meu caminho Sem seu calor A vida não tá com nada O seu olhar É a luz Da minha estrada Sem seu calor A vida não tá com nada O seu olhar É a luz Da minha estrada Quando um grande amor Se vai embora A gente chora De saudade Tá um nó no peito Sentimento não tem jeito Que vontade Quando um grande amor Se vai embora A gente chora De saudade Tá um nó no peito Sentimento não tem jeito Que vontade O seu carinho Me embriaga Eu fico louco Quanto mais tenho Mais eu quero E acho pouco Sem seu calor A vida não tá com nada O seu olhar É a luz Da minha estrada Quando um grande amor Se vai embora A gente chora De saudade Dá um nó no peito Sentimento não tem jeito Que vontade Quando um grande amor Se vai embora A gente chora De saudade Dá um nó no peito Sentimento não tem jeito Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade Que vontade Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei Foi um erro, foi loucura Só agora eu enxerguei Você foi acreditar em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro, hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar seu perdão Eu perdi, eu perdi a direção Venha perdoar meu coração Que ficou, que ficou na solidão Eu não quis te magoar E nem quero te perder Você foi acreditar em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro, hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar seu perdão Eu perdi, eu perdi a direção Venha perdoar meu coração Que ficou, que ficou Que ficou, que ficou na solidão Que ficou, que ficou na solidão Que ficou, que ficou na solidão Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi os segredos 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 da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas Num mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinhas Num mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente Aceitando a mentira De que os sonhos Desfazem aqui Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi os segredos Aprendi os segredos 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 Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinhas Num mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras Que choram Sozinhas Num mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas Num mesmo lugar Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixa de cabeça Tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas De amor Saudade parece Cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto Mata o mal Um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça Tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tambor leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto se não tem amor Pega o matrimal Um tiro certo no coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê A saudade ainda continua Mas fez sua vida Desde todo o dia Toda noite é a mesma loucura Meu olhar me procura Pela casa vazia Sua ausência me machucada Me deu rosto franco A mental solidão Você levou com a sua partida A razão é que o meu coração O que faz esse erro Se não me acostumo Viver assim sozinho Viver assim sozinho Quero suar Quero ser Carlinho Sua ausência me machucada Em meu rosto franco Em meu rosto franco A mental solidão Você levou com a sua partida A razão e a vida O meu coração O que faz esse erro Se não me acostumo Se não me acostumo Viver assim sozinho Nada mais importa Quero suar Quero ser Carlinho O que faz esse erro Se não me acostumo Viver assim sozinho Cada mais e vou Quero suar Quero ser Querido Cada mais e vou Quero suar Quero ser Querido O que eu não tenho Em casa Ah eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora O abraço Tem alguém A me esperar Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar Fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora O abraço Tem alguém Tem alguém A me esperar Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Agora Um abraço Tem alguém A me esperar Depois que eu não tinha O que perde É que se vê A falta que faz Outra pessoa Pode haver Mas não satisfaz O coração Só uma vez O resto é paixão O coração Só uma vez O resto é paixão Vem 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 ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão Solidão Me abraçar Longe do seu carinho Agora eu sei Que você é É importante Importante demais Eu faço Tudo o que quiser Mas volta atrás Meu coração Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem 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 ser o que a gente era Vem 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 Aqui tá tudo sem graça Solidão Me abraça Longe do seu carinho Vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Depois que perde é que se vê Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida E circula em minhas veias Novamente é madrugada E outra vez estou na rua Com a alma apaixonada Perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Pedir pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil superar As marcas de um amor Você, você De tudo eu resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você, você De tudo é a razão Amarra o meu coração Estreio da saudade Pedir pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Tira você Tira você da cabeça Tira você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil superar As marcas de um amor Você, você De tudo eu resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você, você Você, você De tudo eu resumo Amarra o meu coração Estreio da saudade Amarra o meu coração Estreio da saudade Para quem vive de saudade Quando a noite Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Ficarão em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa Amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Amarra o meu coração Amarra o meu coração Só lembranças Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficarão em mim Ficarão em mim Ficarão em mim Ficarão em mim Só lembranças Só lembranças Do que teve fim Ficarão em mim 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 Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando Mas ela não vê E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito Não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando Mas ela não vê E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama e linda perdoar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra te amar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor, de quem que ela chorou? Ela chorou de amor Obrigado galera, meu divino Apolim Obrigado Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo O homem quando leva Fora da mulher Fica desnorteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me deu fora Eu decidi morrer Só não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo O homem quando perde O homem quando perde O amor da sua vida O homem quando perde O amor da sua vida Não pensa em morrer Pete a cara na bebida A mulher que eu amo Pagou meu coração Eu decidi morrer Mas não é hoje não Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo O homem quando fica Sem amor O homem quando fica Sem amor e sem carinho Não pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo O homem quando fica Sem amor e sem carinho Não pensa em morrer Não pensa em morrer Só pensa em morrer Não quer ficar sozinho A mulher que eu amo Hoje está me deixando Eu decidi morrer Mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo a noite Carfé de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo Os dois ao mesmo tempo Deus livre eu tenho medo Mais uma noite que eu tenho medo Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração nos sufoco De amor quase louco Eu me espere e ela não me espere E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nesta casa A solidão me arrasa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é assim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora ele empata Eu chuto o pau da baraca E deixo o coração de lá Cadê de meu coração? Cadê de meu coração? Cadê de meu coração? Pra sair desta ilusão Pra sair desta ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Na mesma terra dizer Na mesma terra dizer Na mesma terra dizer Que ele é tudo o que tem E o que tem esta mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas 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 é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona Meu coração é cigano Mas é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona Meu coração é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona Meu coração é cigano Mas é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano Mas é cigano Mas é cigano E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona Num nerdo Mas é cigano Mas é angiaki E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a preparação Mas é why Aracete Advertire Deixar Música 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 Música